Eu não tenho nada de cara, eu não tenho nada de cara Eu não tenho nada de cara, você quer dizer para nós Porque eu conheço as empresas, eu conheço as súas Nós não conheço as empresas, euотê-la E eu obrigado as empresas que usam Desse � do cu. Eu estrangeiro, mas não quis dizer não Amém. 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 O que você quer dizer? imala umului imala isha vavuzi imamuku ya vvuzi aleluia umului imala isha vvuzi imamuku ya vvuzi ya vvuzi kuleu konile alumului ima kukuo bimine mongong imala imaiza imara sinu ngasai mongongong imi imaisha Deus da cantilha, Deus se você teacher, não chemoe. Se você tässä me enlouca, não me enlouca més. Eu já estou vivendo com essa galáinia. Nós somos hieres de casa. Huko imari minua isha Matumu nuwari Itope kukiri sinichile Daqui na moku Iumazakumu nuimari Udumena gachilo imari kuha Aleluia Udumena gachilo imari kuha Hapunumu imari Fata muta chene Hapunumu imari fata uko E Nukamani wababu fata Imani gulagachilo kukogi Udumena gulagachilo kukogi